A obesidade quase dobrou em todo o mundo desde 1980, de acordo com um estudo recente que analisou dados de 188 países. 2,1 bilhões ou 30% da população mundial ainda tem sobrepeso ou sofre de obesidade hoje. A maior proporção está nos Estados Unidos, seguidos pela China e Índia. A obesidade é definida como um acúmulo anormal e excessivo de gordura prejudicial para a saúde. É medida pelo índice de massa corporal, calculado pela divisão do peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros. Qualquer pessoa com um índice de 25 ou mais é classificada com sobrepeso. Com 30 ou acima, é considerada obesa. A principal causa é o consumo de mais calorias do que se consegue queimar, resultado do desequilíbrio da alimentação em todo o mundo e a falta de atividades físicas. A obesidade pode causar doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, problemas musculares nos ossos e alguns tipos de câncer. A cada ano, 3,4 milhões de adultos morrem graças ao sobrepeso ou à obesidade, quinta causa de mortes em todo o mundo.